Música 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 E voltas sem hesitar A cidade ao pé no mar A cidade ao pé no mar E o vento no mundo E o vento enche o tempo E a cidade ao pé no mar E a cidade ao pé no mar E o vento no mar E o vento no mar E o vento no mar E a minha vida, mas na esta terra, que eu te faço sentir o amor mais. Amém. Amém. Nada vai, vai, vai. Cada dia que amanhece, sai o teu abraço. Não tenho sossego, não ganho sossego em mim Cada dia que amanhece com o teu abraço O céu fica mais perto de mim 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 Cada dia que amanhece com o teu abraço 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 O céu fica mais perto de mim Cada dia que amanhece com o teu abraço 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 E não me distra, te perder, rir, 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 rir E não me distra, muito mais